Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pela ausência do IL Flash da semana passada, então estamos retornando aqui com um IL Flash especial cobrindo as duas últimas semanas. O primeiro artigo desse IL Flash de duas semanas é de autoria do professor Alex Pipkin, Estratégia, o coração e a alma de uma empresa, e ele discute da perspectiva dele a dinâmica interna de uma empresa e como é que ela deve se comportar. Ele nos diz que, ao contrário do que muitos afirmam, embora a capacidade de execução de uma estratégia empresarial seja vital para o sucesso da empresa, ela não é a infalível receita para o alcance de uma vantagem competitiva, ou seja, para o atingimento de uma lucratividade superior e sustentável. Teimoso e racional pela experiência adquirida, diz-nos o professor Pipkin, penso que a estratégia competitiva persiste sendo o coração de uma organização. Além disso, é por meio da estratégia e sua execução que uma empresa logra influenciar o ambiente competitivo, ao invés de ser somente embrulhada por este último. Estratégia basicamente consiste em definir os mercados e oportunidades e a forma de criação de valor superior em relação a essas escolhas. Isso passa pela definição e revisão do propósito organizacional, do modelo de negócios a ser adotado, da estrutura necessária e dos processos funcionais orientados e adaptados a essa estratégia. Essa é a posição do professor Pipkin. Mudando de um tema para o outro completamente diferente, mas que também diz respeito à liberdade, por óbvio, porque é a nossa linha editorial, mas que diz respeito à liberdade da imprensa, à liberdade de expressão, nós temos um texto do Gabriel Wilhams, A sanha censora, é claro, não poupa a imprensa. Ele comenta esse entendimento judicial que está avançando no próprio Supremo e no Congresso de que os veículos de imprensa podem ser responsabilizados pelo que dizem aqueles que eles entrevistam. O caso que inspira o artigo foi uma ação do ex-deputado federal Ricardo Zaratini, Filho, contra o Diário de Pernambuco devido à publicação de uma entrevista em que o entrevistado acusou o ex-deputado de ter cometido um crime, uma participação, um atentado à bomba, em 1966. O relator, que é o ministro Marco Aurélio Melo, havia votado contra a ação e em favor do jornal, liberdade de expressão. Na retomada do julgamento, como não poderia deixar de ser, Alexandre de Moraes abriu a divergência e foi seguido pela maioria. E ela nos diz, sei que a decisão não foi bem recebida por setores da mídia, mesmo entre os que costumam aplaudir as inovações do STF. Ora, acreditar que uma vez engrandecidos em poder, os ministros da corte conteriam a si mesmos, ou que a rotina de achaques ao direito de se expressar pouparia e prensa extrapola a ingenuidade. Ela está puxando a orelha diretamente desses jornalistas e donos de jornais que defenderam pautas censoras. Há jornais de jornalistas, e não são poucos, que estão em flagrante apoio ao PR da censura. Interesse nisso eles têm de sobra. Sobre os jornalistas chapa branca que encontram desculpas quando Lula incensa Maduro ou algum outro ditador por aí, nem preciso comentar. Criticar a imprensa, é bom lembrar, é muito diferente de atacar a liberdade de imprensa. Por princípio, defendo e defenderei a liberdade de imprensa sempre, ainda que abundem os profissionais desse ramo que só lembrem de defender a liberdade de expressão na parte que lhes toca e olhe lá. É o que diz o belo texto do nosso Gabriel Wilkins. Agora, de volta à questão empresarial, nós temos um exemplo de sucesso no texto do Leonardo Batista A Trajetória de Sucesso da Apple. O texto fala do sucesso da empresa Apple, desde a sua origem humilde na garagem de um carro até virar uma das empresas mais valiosas do mundo, como sendo uma história de inovação e uma história de liberdade, porque a Apple personificaria os princípios do livre mercado, abrindo caminho à concorrência, encorajando a criatividade e proporcionando liberdade de escolha aos consumidores. Contra os princípios do livre mercado, contra os princípios do liberalismo, está a pauta da volta do imposto sindical. E é sobre ela o texto da página Liberalismo Brazuca, o retrocesso na volta do imposto sindical. Essa é uma bandeira que vem sendo defendida pelo liberalismo brasileiro há muito tempo, e o texto lembra a figura de Carlos Lacerda, que, como deputado da UDN, tentou extinguir o imposto sindical, uma herança varguista, pelo projeto de lei nº 342, de 1955, mas não teve sucesso por conta dos esforços do PTB de preservar o seu principal beneficiário. Mas a bandeira lacerdista ainda tem relevância entre o movimento liberal brasileiro, porque a volta do imposto sindical simbolizaria, mais do que um retrocesso, a vitória do patrimonialismo, alimentando um partido político específico, ou a esquerda, de forma geral, à custa de vários trabalhadores, incluindo aqueles que são contrários ao partido político. Depois nós temos uma homenagem de minha autoria, homenagem a Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que foi cronista, jornalista, contista e dramaturgo. Nasceu em 23 de agosto de 1912, faleceu em 1980, e foi, quando escrevia para o jornal Varguista, a última hora foi atacado por Carlos Laceda, que chamava o Nelson Rodrigues de tarado, por conta do caráter nada pudico das peças que ele escreveu, mas, anos depois, os dois passaram a ter uma boa relação. Curiosamente, o Nelson Rodrigues, autor de trabalhos acusados de serem indecorosos, também defendeu o tradicionalismo católico de Dom Marcel Lefebvre, com as missas em latim. Apoiou a ditadura militar no Brasil, mas também apoiou a anistia, porque ficou desgostoso com a prisão do filho, que era esquerdista, e tem uma série de frases memoráveis de Nelson Rodrigues contra o comunismo e contra a tirania das ditaduras socialistas do seu tempo, Cuba, China, Rússia, União Soviética, portanto. Então, eu relaciono ali algumas citações memoráveis de Nelson Rodrigues sobre o assunto. Por falar em autoritarismo, nós temos um texto da coluna Judiciário em Foco, da Kátia Magalhães, A República do Parentesco Togado. Ela nos diz que, no início dos anos 60, Leonel Brizola, um grande esquerdista, lançou o slogan Cunhado não é parente, como estratégia da sua pré-campanha ao que teriam sido as eleições presidenciais de 65, o que nunca aconteceram graças ao regime militar. Embora o Caldírio fosse casado com Neuza Goulart, a irmã do então presidente Jango, e as normas da época impedissem a candidatura de parentes do presidente da República, o artifício de Brizola foi a negação explícita de um vínculo em prol da sede de poder. Afinal, nós, diz-nos a Kátia, humanos únicos dentre todas as espécies a darmos sentido a fatos puramente objetivos, somos capazes de ressignificar elos sanguíneos ou matrimoniais e de criar as narrativas mais meabolantes, desde que premidos pelo imperativo do desejo. Em medida proposta na surdina e nada ventilada pela grande mídia, a Associação dos Magistrados do Brasil pleiteou junto ao STF a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Civil em vigor, que impede togados de apreciarem causas cujas partes sejam clientes de escritórios e advocacia de seus parentes. Pedido que, por si só, já deveria estarrecer e revoltar qualquer sociedade de indivíduos livres, pois escancar a ânsia de agentes públicos de ampliarem a sua esfera de poder e de abarcarem com suas togas pessoas defendidas por bancas comandadas pelo círculo íntimo daqueles que deveriam representar o braço julgador e imparcial do Estado. Após o processamento célebre de ação que sequer mereceria ter ocupado as horas caríssimas da nossa cúpula judiciária, os supremos juízes, em plenário virtual bem distante da curiosidade popular, acabam de formar maioria para colher o pleito e afastar do nosso ordenamento uma hipótese tão inconveniente de impedimento. É um absurdo, realmente, mais um na série de absurdos escalafobéticos a que nós temos assistido. E na liderança do I.L. Flash de hoje um texto do Bruno Rigamonte sobre capitalismo e liberdade. Nada mais é do que uma resenha da obra clássica de Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade, que sintetiza o pensamento deste grande autor liberal da Escola de Chicara. Esse foi o nosso I.L. Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você, é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.